Você quer aprender a fazer o molho de tomate rústico com tomate pelato pomodorini, linguiça de pernil fresca, finalizado com folhinhas de manjericão? E vai acompanhado do nhoque caseiro de batatas teriques do Mr. Cats. Então, vem comigo! Mr. Cats Receitas, cozinha na prática. E o que vai nessa maravilha? 500 gramas de linguiça de pernil fresca, uma lata de molho de tomate pelato pomodorini, ou seja, de tomate cereja, que fica muito mais suave e adocicado, uma lata pequena de extrato de tomate concentrado, dois dentes de alho cortado rusticamente e meio dedo de moça, sem semente e sem placenta. Assim vai ficar mais suave. Qual a animim que você passa de ano? Uma cebola pequena cortada meia lua, uma xícara de caldo de legumes caseiro do Mr. Cats, sal e pimenta do ganho no agosto, o trio de ervas da nona, uma folha de louro, uma colher de café de orégano seco, uma colher de café de tomilho seco. E o toque especial do Mr. Cats, uma colher de café de cominho em pó e uma colher de chá bem cheia de páprica doce defumada. E vai acompanhado do nhoque caseiro de batatas teriques do Mr. Cats. Você quer receita? Então vai lá no meu canal, Mr. Cats Receitas. Lembre-se de se inscrever, curtir e compartilhar. Dá uma ajudinha para o Mr. Cats. Eu estou usando meia receita de nhoque caseiro de batatas teriques. E para finalizar, de 10 a 15 folhinhas de manjericão fresco. Vamos lá? É muito fácil. E vamos cozinhar o nhoque. Vamos reservar. Acenda o fogo médio-alto. Aqui nós temos uma colher de sopa de banha de porco. Você pode usar óleo vegetal se você quiser. E vamos aquecer a gordura. Aqueceu a gordura, vamos entrar com a cebola. Vamos despertalar a cebola. Eu quero que a cebola reduza bastante. Por isso que eu entrei com ela em primeiro lugar. De vez em quando dá uma mexidinha. Não fica mexendo o tempo todo, não. Começou a dourar e dá umas queimadinhas. Vamos entrar com o alho e a pimenta dedo de moça. O alho começou a dourar. Vamos entrar com a linguiça. E vá quebrando a linguiça. Ela deu uma dourada e começou a dar uma grudada no fundo da panela. É hora de deglaçar com caldo de legumes caseiros. E vamos descolar todo esse fundo que é puro sabor. Descolamos todo o fundo da panela. Vamos entrar com o extrato de tomate concentrado. Mistura. Cominho. Uma folhinha de louro. Orégano. Tomilho. Páprica doce defumada. Mistura. E vamos entrar com o molho de tomate pelado e pomodorini. Mistura. Misturou. Baixe o fogo para o mínimo. E vamos tampar aqui e deixar por 10 minutinhos. De vez em quando. Abre e dá uma misturadinha. Para ver se não está grudando no fundo da panela. Está hidratando com caldo de legumes caseiro. Deu os 10 minutos. Dá uma misturadinha. O polo do gato. A linguiça, por mais que seja artesanal, ela é salgada. Eu coloquei a pimenta dentro de moça aqui. Agora a gente vai experimentar para acertar o sal e eventualmente uma pimenta do reino. Para o meu gosto, eu vou colocar um pouco de pimenta do reino e sal. Uma pitadinha de sal e uma pimenta do reino para dar mais personalidade nesse prato. Dá uma misturada com delicadeza para não estourar os pomodorini. E vamos entrar com o nhoque já cozido. Vamos dar uma misturadinha nessa maravilha. E vamos deixar o nhoque aqui fervendo por mais ou menos uns 3 minutinhos. Para ele poder pegar um pouco desse molho maravilhoso aqui. Deu os 3 minutos. Vamos desligar. E vamos finalizar com folhinhas de manjericão frescas aqui. Essas folhas aqui vão emprestar o sabor e o paladar para o prato. A gente vai reservar algumas dessas folhinhas aqui para empratar. E vamos tampar por uns 3 minutinhos também. Para que todo o aroma e sabor do manjericão se funda a esse prato. Olha que maravilha! Hum, delícia! E aí a gente vai colocar uns queijinhos, queijinhos aqui. E umas folhinhas de manjericão. Porque a gente também come com os olhos. Pronto! Hora de papar! E a prova dos 9. Será que tá bom? Mamma mia! Ficou divino. Eu super recomendo. Bigadu beijoca! Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe!